E o Corinthians, hein? Na coletiva de apresentação, o Mancini falou que a equipe tinha que voltar a jogar com a cara do Corinthians. E foi exatamente o que aconteceu. Vitória sofrida, nos acréscimos, com o jogador a menos e a saída do Z4 do Brasileirão. É óbvio que é o primeiro jogo, serve até como laboratório, análise, para que a gente possa detectar aquilo que tem que ser consertado, né? Mas o fundamental foi vencer, né? Diante de todos os problemas, uma vitória que nos traz paz e que foi extremamente comemorada no vestiário. Porque todos nós sabemos o quanto foi difícil, mesmo com um jogador a menos após a expulsão do Bruno Mendes. A equipe foi lá, fez o gol e leva pontos valiosos nessa nossa luta para sair dessa situação desconfortável que nós encontramos. Ô Mancini, que importa o resultado? Aí é que tá. Chega perdendo pra você ver. O treinador é que cria essas condições pra ele ser demitido na primeira derrota. Se só importa vencer, entende? A hora que perde, vai pra rua. É o que acontece com a maior frequência no Brasil e acabou de acontecer com o Lucemundo. Fala, Celso. Foi uma vitória com cara de Corinthians no sentido de que teve... Sofrido, né? Teve gol no último minuto, com uma menos, superação, mas no jogo, era pro Corinthians ter tomado uns 3, 4 a 0. O Walter, ele salvou o time do Corinthians e esse gol foi um machado. E é verdade. Foi um gol quase espírita. Pois é, então tem que comemorar, porque saiu da zona de rebaixamento, aquela história toda. Mas o Corinthians não jogou nada. E não vai jogar. Absolutamente nada. E não vai jogar grande coisa. Foi uma circunstância da vida. E não vai jogar grande coisa, embora eu goste muito do Mancini. Acho que ele vai melhorar bem esse time. Porque é um time equilibrado. Ele vai organizar, o Corinthians é um time desorganizado. E ele vai transmitir tranquilidade pro elenco, que é outro problema que o Corinthians tem. Jonas Campos, direto do Parque São Jorge. O Corinthians não acordou hoje, mas aliviado, né, Jonas? Mas explica pra gente uma coisa. Já tem campanha pro Walter ser titular da equipe depois dessa atuação de ontem? Boa noite, Jonas. Fala, Michele. Muito boa noite a você, ao Celso, ao mestre Alberto Helena Júnior, todo mundo que acompanha o nosso Gazeta Esportiva. Pois é, quinta-feira mais tranquila pro Coringão, que voltou a vencer, deixou a zona do rebaixamento. E já tá rolando esse papo sim, viu, Michele? Muita gente contra, né? Até porque o dono da posição é o ídolo e multicampeão Cássio. Mas a atuação do Walter ontem deixou muita gente feliz, né, garantindo essa vitória corintiana. O Walter segurou tudo lá atrás. E muita gente apoiando também essa campanha de, quem sabe, o Walter ganhar uma sequência como titular do Corinthians. O Cássio não vive aí o melhor momento da sua carreira, mas o Cássio é sempre um nome de peso nesse elenco corintiano. E o Wagner Mancini, na entrevista coletiva pós-jogo, falou sobre isso. Ele falou especificamente sobre três atletas, fez muitos elogios ao volante Xavier, que voltou ao time e teve grande atuação. Deu a assistência pro Everaldo marcar o gol da vitória. Falou sobre o Cazares, disse que o equatoriano ainda não tem condições de atuar 90 minutos. Ainda está longe de ser o Cazares fantástico do Atlético Mineiro, com quem o próprio Mancini já trabalhou. Ainda pede um pouco de paciência com esse jogador. E respondeu essa pergunta de um colega de imprensa sobre o Walter. Merece e pode ter sequência como titular desbancando o ídolo Cássio? Olha só o que respondeu o Wagner Mancini. O Walter fez um belo jogo. Realmente, na minha opinião, foi o melhor em campo disparado, né? Em todos os sentidos, pela liderança, pelas boas defesas. Mas é tudo muito cedo ainda, é tudo muito novo. Nós temos que analisar todas as possibilidades. O Cássio também é um grande goleiro. Felizmente, nós temos dois ou até quatro bons goleiros, que no momento em que for necessário a troca ou a entrada de um jogador que não vinha jogando com maior insistência, nós vamos ter. Eu acho que isso mostra a qualidade do elego. Não só do Walter, mas se algum outro atleta hoje teve um desempenho melhor do que aquele que vinha tendo, ótimo. Porque nós queremos realmente que a equipe vença e que a gente consiga recuperar todos os jogadores. Ele dá uma desconversada, até porque ele não é bobo. Ele sabe que ele está chegando agora. Ele está chegando agora. Se ele tira um dos líderes do elenco, o maior líder do elenco, ele pode causar um ruído entre os jogadores, pode criar um problema na gestão. O Walter fechou o gol, foi o melhor do jogo ontem, não tem a menor dúvida. Mas se o Walter estiver melhor que o Cássio, e ontem a atuação do Walter foi uma coisa espetacular. Você que defende a meritocracia, não tem que ser o cara? O Cássio saiu por uma questão de suspensão, não foi por deficiência técnica. Bom, era outro treinador, mas estava falhando bastante o Cássio. A gente adora o Cássio. Também salvou o Corinthians muitas vezes. Então, eu acho que ele vai... Ninguém vive do passado, ninguém vive do passado é o museu. Sim, não é de passado, mas ele tem que ter muito tato para definir. Se ele tiver que colocar o Walter como titular, ele vai colocar. Mas não acredito que seja já na próxima rodada. Não vou falar mais nada agora. O Cássio tem aquele problema de jogar com os pés, que é insuperável pelo jeito. Ele não vai conseguir aprender a jogar. Algo que o Walter faz bem. E o Walter faz bem. Agora, os dois, o Cássio é excepcional embaixo do gol e não tem sido. Esse aqui é o problema. E aí, mestre? Aí joga melhor. Na minha opinião, joga o melhor. O que tiver em melhor condição. Mesmo se... Futebol é momento. O momento pede a presença do Walter no lugar do Cássio. Ele concordou comigo. Sim. Tome, Celso. Eu só estou dizendo que ele está chegando agora. Eu não acredito que ele vai fazer. É isso. Mas você acha que tem que ser o titular? O Walter ou o Cássio? Com o tempo, o Walter. Então, não agora. Não agora. Mas o melhor agora é o Walter, mestre. Você colocaria agora o Walter? Eu colocaria. Eu também. Celso não. O mestre concordou comigo. Pim! Um ponto para mim. Marcos Sanjordi com o Jonas Campos. Fala. Jonas, o desafio do Mancini é repetir o time para ter um padrão de jogo. Ele vai conseguir isso, Jonas? Fala, Michele. Pois é. O homem, Wagner Mancini, disse isso ontem, né? Que ele prefere manter a mesma equipe para dar um padrão de jogo para o Corinthians. Ao invés de, por exemplo, fazer testes no elenco, rodar, fazer revezamento. Ele disse que a ideia é essa. Mas existem mudanças inevitáveis, né, Michele? Por exemplo, domingo contra o Flamengo, ele já vai ter problemas. Ramiro, suspeito com o terceiro cartão amarelo, titular no jogo de ontem, não estará à disposição. O Bruno Mendes foi expulso ontem e também não joga. O Jô é dúvida porque saiu de campo ontem com dores na panturrilha. Por outro lado, ele terá os reforços do Cantilho, que voltou já da seleção colombiana. Inclusive, é aniversariante do dia, completa 27 aninhos hoje. De volta, já treinou hoje no CT Joaquim Grava. O Otero, que servia à seleção da Venezuela, é aguardado para o treino de amanhã, sexta-feira, e também deve ficar à disposição. E o Cássio já cumpriu suspensão, né? O Walter jogou muito, fica essa dúvida aí, quem será o titular. Mas a tendência é que o capitão e multicampeão Cássio volte à meta corintiana. Então, é um time que já vai ter mudança, sim. Mas a ideia do Mancini é manter pelo menos a mesma base, o mesmo sistema, para dar um padrão inicial para esse Corinthians que volta a campo. Domingão contra o Flamengo na Neuquímica Arena, a partir das quatro da tarde. Michele. Valeu, Jonas. Um minutinho para comentar. E me parece meio óbvio. Não sei. O Cássio imagina que vai voltar. O Cantilho e também o Otero também devem voltar. E a ideia é que ele repita mais o time para dar um padrão e também entrosamento, mestre. Claro. E mesmo porque nesta pandemia você tem direito a cinco substituições. Quer dizer, então, sabe, se o time não estiver rendendo, aí começa a mexer.